Música Os moares e assininos que são as mulas e os jumentos são mais uma das atrações aqui da 54ª Exposição Agropecuária de Rio Verde que tem atraído não só as crianças mas os adultos também Os jumentos, jegue e asno são os mesmos animais recebem apenas diferentes nomes dependendo da região que se encontra Os assininos são animais famosos por sua resistência servem tanto para tração como para carga e sela sendo muito úteis em campo São encontrados em diversos climas exceto em regiões muito frias Os moares, por sua vez, a mula e o burro foram originados do cruzamento entre o jumento e a égua A mula é um indivíduo fêmea resultante desse cruzamento e é obrigatoriamente estéreo O burro é um indivíduo masculino Outro moar conhecido é o bardoto é o cruzamento da jumenta com o cavalo Todos estéreis e de grande importância rural devido resistência e docilidade De uma maneira geral se parecem com os cavalos só que as orelhas são mais compridas E a criançada, o que achou? Gostei Por quê? Por causa da orelha Ah é? O que te chamou a atenção na orelha dele? Que é muito diferente e legal Eu gosto de escovar Eu gostei Você gosta de escovar eles? Eu gosto de montar eles, né? Os adultos também se encantaram com os animais Muito bonito Uma raça É de um amigo nosso Do Rosan Henrique Então nós estivemos aqui para prestigiar os animais que ele está na exposição E contando com vários outros também É uma raça maravilhosa Está de parabéns O que te chamou a atenção nesses animais? O porte, a raça, a boniteza, né? Achei muito bonito O José Ricardo é domador e cuida desses animais E falou um pouco de como são na lida do campo Esses animais são animais desempenhados na lida, no campo Na cavalgada São os animais muito resistentes A qualquer terreno, altos e baixos De cultura Que seja bem domado Para criança e para adulto Uma mula muito aconchegante Mula que você pode fazer uma competição de marcha também Para fazer disputa Inclusive nós temos umas mulas aqui Que é de campeonato Ela está ali no final É uma mula que nós faz cavalgada É para cavalgada e para prova de marcha Campeonato É uma mula muito bem desempenhada São filhos do jumento pega Com a égua manga larga Então essa raça eu recomendo para qualquer um E na exposição Amuares e assininos de várias raças Como pega, quarto de milha e mestiça E pelagens diversas Como baio, ruana, castanha, rosilha, preta e graúna